Ainda que não seja o dono da ilha, o empresário tem o título de foreiro, que dá a ele o direito de usufruir e administrar a praia da ilha da Baleia, que fica em Vila Velha, no Espírito Santo. O problema, de acordo com o Ministério Público Federal, é que o homem tem usado formas ilegais de intimidar e impedir que a população acesse o local, como, por exemplo, a instalação de boias irregulares e ameaças feitas com o uso de cachorros. Ao acolher a denúncia feita pelo MPF, a Justiça determinou que o empresário não empregue nenhuma forma de impedir o livre acesso aos banhistas e esportistas, incluindo embarcações sob pena de multa.